Um, dois, três, chegaram os afro-menos, bombeiros estão aonde, isto vai pegar fogo, vai, fogo, vai, margarinas batem palmas, e os homens façam barulho, quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim, 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 eu, a carta mora na mesa, baralho, baralho, não vi pra competir, só vi mostrar o meu trabalho, Afro-menos onde passa, não deixa de vida, muito menos dúvida, estúpida, tá me ver com cara de árabe, então para de chorar tipo Vanessa, para de, nós não somos dangerous, nós somos dangerous, estamos aqui, mas tipo estamos em Los Angeles, yo, yo, comigo aqui não, não digue de, quando dono mais até finto tipo donguide, antes de atacar, faz bem a cápula, eu sou santo por fora, mas por dentro sou um tabula, ama, ama, drácula, aceito o nível tá velho, a velho, posso ser incapável, mas a minha fé não O rap é inquestionável, isto ainda é mínimo, 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 animos, nem gastamos a se bifar com les animos, é gringo, vamo no, vamo no, vamo no, passa no microfono, fica atento que depois telefonam, alô, música nem desfile, vai nas tembre ou na mango, se pensas que cantar, eu só chegar pegando o maico, welcome to the jungle, welcome to the jungle, jungle, um, dois, três, chegaram os afro-menos, bombeiros estão aonde isto vai pegar fogo, vai fogo, vai fogo, vai, Margaridas batem palmas, e os homens façam barulho, quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim, 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 eu entrei, sentei, meu lugar ocupei, não me preocupei, não roubei, conquistei, se ser honesto é crime, aí eu já não sei, muitos dizem ser, mas no fundo são, peidei, na hora da verdade, ficam aí gritando, meidei, meidei, se quer ajuda, peidei, água mata, seidei, comigo não se mede, encosto na parede, jogo meio com miniatura, que compite com baleia, todo mundo é cantor, daí a nada já não vai ter plateia, eu sou um bombo, bagongo, do maquenado zombo, afro-menos, hogue, nem de quem, meu mudombo, um, um, dois, dois, três, seis, é o primeiro disco, mas aqui já pensa que eu já tô no quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, isso nem riscoço, muito menos o escoso, se quer ser campeão, vai correndo o ou joga ping-pong, lá em Hong Kong, não desporto na música, não existe king-kong, é só questão de estar num bom momento, e não há sucesso que dura todo o tempo, por exemplo, os niggas mesmo a festa e fazem de Steve Wonder, meu espírito é under, tipo um patifander, mesmo posto na stander, eu continuo firme, tipo Black Panther, hey yo, um, dois, três, chegaram os afro-menos, bom-menos, estão aonde, isto vai pegar fogo, vai, fogo, vai, carinas batem palmas, e os homens façam barulho, quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim, 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 eu não sou músico de laboratório, feito por DJs radialistas em troco de queixe, não sou antes de bater na rádio, já é sucesso no show e não moseque, vou te dar um conselho meu irmão, não provocas o dragão quando está em digestão, A tua boca critica, mas o que é o coração? Bate palma, buengue, 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 buana, hoje todos dizem que são number one, a mim ninguém me engana, nem cantando chico, macaco, toma banana, nós aqui falamos discoteca, agora já é clave, uau, ue, isso tudo hoje, então, é pra que? Todo mundo que imita, não me testa se não quer estragar a tua festa, até bolilete já dizem que são gangstas, pra impor no game, nem preciso ser, acelar roupa é mau, ue, tens que convencer, tens que ter power, não fica tipo pp, 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 calé, a dança agora é cupê, 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 cupê de calé, acredita em Deus bem, não indo na anguelé, vê, não cheguei aqui sozinho, Deus ilumina o meu caminho, não tenho casa branca nem real, mas sou batalhador tipo riquinho, Um, dois, três, chegaram os afro-men, os bombeiros estão aonde, onde, 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 de Vegas Afro-men, não é da tua confiança, podes crer, quando eu entrei no rap, não havia FM, ninguém gado em mim, rap só circulava no meu A-T-M-I-N-I A-T-M-I-N-I